Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Está sendo veiculado em alguns canais aqui do YouTube e também em alguns sites na internet que um profeta entregou a Flor de Lis uma profecia dizendo que o ministério dela e também o casamento passariam por uma ruína. Algumas pessoas estão dizendo, estão afirmando que a Flor de Lis não deu crédito à profecia. Ela não acreditou na profecia ou pelo menos ignorou a profecia. Mas eu não quero aqui, neste vídeo, tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre um ponto que algumas pessoas estão dizendo o seguinte, que Satanás acabou com o ministério Flor de Lis. que Satanás acabou com o casamento de Flor de Lis, que ela não vigiou e Satanás trouxe um grande prejuízo para ela, para o casamento dela e para o ministério dela. E eu quero discordar disso. Nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Desde que o homem cometeu o pecado da desobediência, que ele vem transferindo a sua culpa ou a sua responsabilidade nos atos que ele pratica, os atos errados. Se não, vejamos o que diz a Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8, após a queda do homem, a Bíblia informa o seguinte, E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, Onde estás? Respondeu-lhe o homem, Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem, A mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Já começou aí. O homem não assumiu a responsabilidade do seu erro, da sua desobediência. Transferiu a culpa primeiro para Deus, depois para a mulher. Ele disse, A mulher que tu me deste. É como se dissesse, Eu não te pedi nada. O Senhor que me deu. Olha só, A mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente enganou-me e eu comi. A mulher agora joga a culpa para cima da serpente. Então vamos lá. O homem tira o braço da seringa, põe a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí Deus vai para a mulher. Aí a mulher diz, Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Até hoje é assim. Então tem gente que fala, Flor Delis teve o seu casamento acabado de uma forma trágica e também o seu ministério está se arruindo, porque Satanás, Satanás nada. Não tem Satanás. A Bíblia diz, Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa coisa de botar a culpa em Satanás do próprio erro, pelo próprio erro que pratica, não. É, ou vai pagar. Vai sofrer as consequências pelo erro. Não vai ter aquela coisa de, Ah, não, Satanás fez, me levou para a história. Nada disso. O homem vai responder pelos seus atos. E a Flor Delis, que é a principal suspeita nesse caso que está sendo investigado, ela vai ter que responder que se ela tiver culpa nessa tragédia que aconteceu com o pastor Anderson do Carmo, não quero saber se ele estava em ato de adultério, não tirar a vida de outra pessoa, não justifica tirar a vida de um ser humano sob qualquer alegação. Não justifica se ele estava adulterando, que ela se separasse dele, caso ela tenha participação nesse negócio. Agora que a coisa está muito estranha, está. Se o profeta avisou, não sei dizer. Está sendo aí veiculado em canais, em sites, dizendo que ela foi avisada. Mas de qualquer forma, não transfira a culpa para Satanás, porque o homem peca porque quer pecar. Não é por causa do diabo. O diabo apenas dá um empurrãozinho. É só ver o que está escrito lá em Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 13. Está bem? Quando o homem é tentado, é tentado pelos seus próprios desejos. Então, o que leva o homem a pecar, o que leva a mulher a pecar, são seus próprios desejos. Satanás só se aproveita disso. Então, cometer o erro, vai responder e vai pagar e vai sofrer as consequências. Pessoal, muito obrigado por sua audiência, tá? Muito obrigado a você que está inscrito, inscrito aqui no canal. E quero pedir a você que se ainda não for inscrito, inscrito aqui no canal, se inscreva, acione aí o sininho. Eu vou estar postando vários vídeos aqui de Portugal, de vários assuntos. Então, muito obrigado aí. Forte abraço, sucesso, saúde e que Deus abençoe a sua vida e a da sua família.